Uma pena que o tempo tá fraco pro Mihawk e isso é exercício O Garp queria que ele capturasse o Luffy e ainda ligou na melhor hora possível Bem no momento que o Mihawk estava massacrando a tripulação inteira do Don Krieg Sem dúvidas a motivação do Mihawk em estar fazendo isso é a melhor possível Já chega! Por que está atrás de mim? Você me acordou do meu cochilo